Mesa 4, e agradecendo principalmente a coordenação do Leonardo Fontes e também dos colegas da Biblioteca Nacional, professora Maria Dulce de Faria e do professor José Luiz Faria Santos. Agradeço muitíssimo a esses participantes também e passo imediatamente a palavra ao doutor Leonardo Fontes. Apenas lembrando que uma razão de força maior fez com que a doutora Catiúcha Barbosa não pudesse participar desse evento, já que teve bebê recentemente. E aí está o José Murilo, portanto, que pode fazer parte também do acervo. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigada, professora Vânia e ao professor Edmar, pelo convite para coordenar essa mesa. E agradeço muitíssimo a Dulce de Faria, da Biblioteca Nacional, e o José Luiz, meu colega de Arquivo Nacional, para participar desse evento, e que são as duas maiores instituições de custódia, de acervos documentais no Brasil. E por isso, inclusive, eles foram convidados, porque são os dois principais especialistas em cartografia, cada um em sua instituição. E é um evento sobre cartografia, do mundo medieval até o mundo moderno, digamos assim, nessa transição para o novo mundo, como diz aí o título. E, rapidamente, eu vou falar que a proposta da mesa é justamente essa, que os acervos cartográficos estão presentes nessas duas grandes instituições que foram criadas no início do século XIX, e elas possuem mapas antigos que ajudam a definir a nossa identidade mesmo. E é um patrimônio cultural de grande valor, e mostra a importância desse tipo de documentação, tanto para a pesquisa acadêmica, como para outros usos também. Então, o objetivo dessa mesa é acompanhar a viagem desses mapas, a sua preservação nessas instituições, e o seu acesso de fusão. A gente começa, então, com a Maria Dulce de Faria, ela é historiadora bibliotecária e chefe da divisão de cartografia da Biblioteca Nacional, e ela vai falar justamente da coleção cartográfica da Biblioteca Nacional, da antiguidade clássica até a idade moderna. Então, eu passo agora a palavra à Dulce. Bom dia, Dulce. Bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite da professora Vânia, do professor Leonardo, da organização do colóquio, e a minha proposta é divulgar o acervo e o interesse de juntar toda a coleção cartográfica desde da antiguidade até o nosso tempo. Então, eu comecei da antiguidade clássica, que é o que mais... Quer dizer, sei que o Egito também interessa, mas a gente está cuidando mais da antiguidade clássica, do período medieval. Então, o acervo da Biblioteca Nacional, como todos sabem, tem a origem da Real Biblioteca da Ajuda, que foi e veio para o Rio de Janeiro, na época da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Primeiro, né? Então, essa coleção foi crescendo através de aquisições, de livrarias, de colecionadores particulares, e constituindo um rico patrimônio mundial, que se encontra nas áreas de cartografia, iconografia, manuscritos, obras gerais e obras raras. Quer dizer, ainda está espalhado, porque a sessão de cartografia foi criada, a divisão, em 1998. Então, a gente está resgatando de outras sessões para incluir na sessão de cartografia. Então, e algumas obras também, quer dizer, às vezes são mais coerentes, ficarem, vamos supor, na sessão de obras raras. Agora, em primeiro lugar, eu vou ressaltar que o vocábulo cartografia foi criado pelo Visconde de Santarém em uma comunicação com o historiador, Vanharga, Adolfo Vanharga. Francisco Adolfo Vanharga. Então, anteriormente, os cartóricos eram chamados de astrônomos, de geógrafos, mas eu vou colocar de uma maneira geral cartógrafo, que a gente mais conhece. O material cartográfico da antiguidade, em medieval, pouco sobreviveu até os nossos dias, devido a diversos fatores, como material de suporte para desenho e gravação, que foram, vamos supor, no caso de metal, foram derretidos, pergaminho raspado para fazer novos desenhos, né? E agentes de deterioração causados pelo tempo e pela própria natureza, como terremotos, inundações, pragas, ações provocadas pelo homem, guerras, incêndios, né? E etc. Então, na antiguidade clássica, a geografia pode ser encontrada em narrativas ou descrições literárias, né? Na Grécia, os geógrafos eram astrônomos, filósofos, matemáticos. Deve-se aos gregos a esfericidade da Terra, a linha do Equador, os trópicos, os círculos polares, os paralelos e os meridianos. Eratóxene mediu a diferença do Sol, que unia Alexandria à Siene, atual a Suá, no Egito. E, com base nesse estudo, calculou o tamanho da Terra, admitiu ser uma esfera perfeita, né? Eratóxene, quer dizer, como bibliotecária, ele foi diretor da Biblioteca da Alexandria, né? Alguns o consideram também como bibliotecária. Mas eu andei procurando na Biblioteca Nacional, ainda não encontrei uma obra anterior ao século XIX. Só encontrei estudos sobre ele, junto com outros geógrafos, né? da Antiguidade, né? E obras sobre Aristóteles, porque, com o advento da imprensa, né? No Renascimento, publicaram muitas obras da Antiguidade, até medievais também, né? Então, do Aristóteles, a gente possui algumas edições da geografia de Estrabão, também, que estão localizadas nas seções de cartografia e obras járes. Em obras járes, tem o século XV, que eles chamam de Inmunago, que são obras publicadas até 1500, né? Então, segundo, para o Bagrô, Estrabão, Estrabão, que é considerado por muitos como o... não é o iniciador da geografia, ele estava... ele... o Bagrô, que é um estudioso, o Bagrô, um estudioso da história da cartografia, né? Ele disse que... ele considerou... disse que o Estrabão considerou a geografia como uma ciência derivada da filosofia, e desenvolvida pelos filósofos. Somente com a geografia de Ptolomeu que a representação gráfica da Terra ficou como definida, em outras palavras, a cartografia. Então, a cartografia do período romano era voltada para os mapas... de mapas para fins militares, administrativos e cadastrais. Um dos poucos conhecidos é a tábula poitigeriana, ou a tábula de poitigia, que provém do século IV, mas existe somente uma cópia do século XII ou anterior ao século XIII, na Biblioteca Nacional da Áustria. Essa cópia foi nominada à Memória do Mundo em 2007. É uma cópia manuscrita sobre pergaminho. Então... eu estou falando rápido, né? Não, mas é... ainda não sei, eu estou... pode passar, é... não, é antes, antes. Antes, antes. É, 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 toque, vamos chegar aqui. Então, é... a Biblioteca Nacional possui uma edição de 1824, que tem um estudo da tábula poitigeriana, mas está em latim, e tem a reprodução das cartas, mas estão muito acidificadas, quer dizer, estão muito escuras, mal dá para se ler, né? mas tem a... agora, com a internet, se consegue ver os mapas, né? E... né, é... né, e... é... no entanto, há também... eu comecei com o Pompones de Mello, já cansei de mostrar a geografia de Estradão, e disse, não, olha, pessoal que já está acostumado a ver, né, com o Pompones de Mello, que a sessão de obras raras possui 12 edições, entre 1498 e 1598, que foi famosa o... é o... é a sua obra, Orbus Cito, ou Decorografia, que é essa obra. Essa edição é interessante, porque tem a... é... ela pertenceu a André TV, que foi o Cosmógrafo que acompanhou o Villers-Gagnon na época do Rio de... em que o Rio de Janeiro estava sob o domínio dos franceses, né? Então, uma edição, assim, especial pra... pra gente, né? é... aí... é... ainda na Antiguidade Clássica, do século II, a geografia de... surge a Geografia de Ptolomeu, que vamos falar mais tarde, que foi um astrônomo matemático grego da Alexandria. Alguns historiadores da cartografia afirmam que ele era bibliotecário. Ele foi funcionário da Biblioteca da Alexandria e tinha acesso aos... aos documentos, né? É... a sua obra foi composta em oito livros, que ensina princípios de geografia, de geografia e da cartografia matemática, a técnica de projeções e... e os métodos de observação astronômica, além de um índice de oito mil lugares com as coordenadas geográficas, né? E essa obra, eu vou falar mais tarde, que ela foi redescoberta no século XV, né? Na Idade Média, a forma mais comum de representação em mapas mundo foi circular. Então, os tipos mais conhecidos são as formas zonais climáticas que são encontradas na obra Sônio Scipione, de Macróbio, né? A sessão de obra já... Eu coloquei as edições que ela possui. Ela possui essa edição também de 1524, mas não está digitalizada. A Gálica está. Então, aproveitei e copiei da Gálica, né? E também pode passar a forma conhecida que o mapa tem, ó, que é conciliado na tripartição cristã, com ideia bíblica na divisão do mundo pelos três filhos, né? Noé. Três filhos de Noé. A Ásia, sem. A Europa, que fica do lado direito. E a África... Não, do lado esquerdo e a África do lado direito. O mundo disposto na forma de ter é constituído pelo dia estalístico, mas é dom atual. E nilo, no sentido horizontal. E no meio, no sentido vertical, o mar mediterrâneo e em volta do oceano. Era a concepção deles, né? E... E... Depois é... Entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna surgem as cartas... As cartas... As cartas portulanos, né? Que elas eram... Elas eram... Tinha o rumo, né? Principalmente as... Que foram... Que são cartas que indicam os portos, né? E... E também... Os reinos que tinham na época. Essa daí... Nós compramos na Biblioteca Nacional pela editora Moleiro, porque ela reproduz documentos antigos, né? Uma vez que a gente não tinha. O original tem 115 centímetros de diâmetro, mas... O facsímil tem 113. Eu copiei essa reprodução porque a gente... É... Colocar a cópia digital de uma publicação do século 20, do século... Do final do século 20, século 21, tem um problema dos direitos autorais. Todos vocês sabem muito bem disso, né? Então, eu... Como... Mas o Instituto Geográfico da Espanha digitalizou esse mapa. Então, aproveitei e copiei de lá, né? É... Né? Então, apare... É... Né? E... É... E... E agora podemos ir na geografia de Ptolomeu, que ela foi conservada pelos árabes introduzida durante... No ocidente durante a Idade Média. E a primeira tradução para o latim foi em 1406, né? E com a sua total recuperação impulsionou a cart... Grandemente a cartografia, deixando do lado a visão patrística, né? E atraindo muitos estudiosos interessados na... Na arte e na ciência, né? Cartográfica. Com o advento da imprensa, no último quartel do século XV, foram publicar... Quantas edições? É... Oito... Oito edições em versões impunáveis, sendo uma sem mapa, porque... É... Não se sabe, parece que a geografia de Ptolomeu, apesar de ser um manual de elaboração de mapas, com as coordenadas geográficas, não se tem conhecimento dos mapas, se foram incluídos, né? E... Mas no século... A partir do século XV, eles publicaram e essa geografia é de 1486, né? Diziam que era a reedição da de 1482, né? E... Mas... Ela tem uma pequena diferença. A edição de 1482 tem um fundo... Quer dizer, o curso da água... É... O curso da água... Os rios, o oceano, os lagos e os mares estão em azul. Nessa, em ocre. E acrescenta dois textos, né? Ela inclui dois textos que são sobre o... É... O registro do mundo e... E terras... Deixa eu ver aqui como é que... É... 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 Não, isso aí eu já passei. Mas que mostra... É... Tem dois... É... Um que são lugares fantásticos, né? Ela tem dois textos incluídos nessa edição, né? E... Na edição... E no século XVI foram... Foram... Tiveram... Existiram 30 publicações. Essa publicação é... Dedicada ao Novo Mundo. Porque é o seguinte... Em 1507... É... Foi em 1507... É... O Waltz Miller ele gravou um mapa e colocou Terra... 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 América. Colocou pela primeira vez aparece o nome América. E... Houve um questionamento sobre essa questão da América, né? Então, o... É... Ele... Quando publicou essa edição de 1513 que foi o... Waltz Miller que gravou os mapas ele... Ele colocou Terra incógnita e diz que foi descoberto por... Cristóvão Colombo. América não. Mas existe uma outra publicação desse mesmo ano em que a... O continente americano está escrito América. Aí fizeram uma outra edição, né? E... Então, tem essa edição e nessa época no século XVI muitos mapas eram xilogravados. Quer dizer a matriz era madeira. Esse é um que é xilogravado como o anterior também era, né? Então, até o século XVI ainda tem influências medievais. Como a gente tem aí pode passar a crônica de Nuremberg. Ah, não. Esse aí eu botei aí? Bem. é que se... Bem... Então, posso... Depois eu volto... Ah, é a crônica de Nuremberg. É. A crônica de Nuremberg ela tem uma influência medieval porque tem ainda a concepção tripartítica, né? Que tem os filhos de Noé, né? Aqui em volta. E tem aquelas figuras particular... Os homens com particularidades físicas, né? e essa crônica... Existe essa edição da crônica de Nuremberg é de 1493. A Biblioteca Nacional tem um exemplar em iconografia e eu acho que tem uma ou duas edições em alemão na sessão de obras de áreas e outra em latim. Não ficou para cartografia, né? E com essa difusão da geografia de Ptolomeu voltando é... Houve... O Vitifli ele fez um suplemento né? É... Um suplemento da geografia de Ptolomeu que são descrições ptolomaicas acrescentadas são as descobertas das novas terras segundo o Rubens Borba de Moraes que era um bibliófilo ele o considera como o primeiro atlas americano. Tem na sessão de iconografia e tem também na sessão de obras de arte. Esse... Esqueci dizer esse atlas está digitalizado está na BN Digital como as edições de geografia de Ptolomeu estão também na BN Digital de 1496 e de 1513. E também a crônica de Nuremberg também infelizmente está digitalizada. E agora uma coisa que eu vi assim muitas obras que estão digitalizadas tanto na Biblioteca Nacional daqui do Brasil quanto da França é muita cópia em microfilme e eles aproveitaram para digitalizar porque é muita quantidade. Então, às vezes quando tem mapa realmente não dá para poder ler. então, no século XVI surgem grandes cartógrafos como Sebastião Míster pode passar ele ainda tem ah, isso aqui é geografia de Ptolomeu não foi essa geografia de 1508 não está digitalizada ela precisa até de ser restaurada. mas uma parte interessante que agiu uma parte interessante é que é que quando Dom Pedro fez a viagem para a Europa ele visitou o Custe o Nordeste Kinghold que era o historiador do século XIX em cartografia histórica e ele até publicou um atlas a Biblioteca Nacional tem esse atlas mas esse mapa como é o terceiro mapa que fala já chegou a ser o primeiro que fala das descobertas portuguesas e espanholas ele deu um facsímil com dedicatória para o Dom Pedro II esse facsímil está digitalizado porque é do século XIX a gente pôde digitalizar então e surgem também outros gravadores na escola de Veneza como Forlani Gascaldi a Biblioteca Nacional tem esse é o cartógrafo geógrafo cartógrafo geógrafo minster que ele tem uma influência da Idade Média que tem a linha do Equador e as figuras de monstros marinhos abaixo do Equador né depois a gente vai e antes disso que eu queria a Biblioteca Nacional tem algumas publicações surgem atras de no século XVI dos cartógrafos Abram Ortelles que aliás o primeiro atras foi publicado em 1570 nós não temos na biblioteca a primeira edição não temos mas temos outras edições e alguns mapas em folhas soltas que foram arrancados de atras isso aconteceu muito né os os monges eles arrancavam as folhas dos atras e para serem vendidas e os colecionadores e comerciadores e mercadores também compravam né as folhas soltas né e em 1579 o Ortelles ele gravou ele gravou três mapas da da antiguidade da história antiga um que foi do Egito outro a a viagem de São Paulo a Póstolo e o outro da Grécia e depois ele foi acrescentando esse daí é da da galha de da galha de de César né e no verso do mapa o mapa é assim de folha ele ocupa é uma folha inteira que ocupa duas páginas no verso ele tem um resumo do texto né e aqui do lado tem as tribos né as tribos com os seus principais chefes né e e é e tem algumas assim passagens né como assim é pontes né aqui já colocou umas embarcações que não são da da antiguidade já são do período do renascimento então ele ele coloca o histórico no mapa e tem outros mapas que ele acrescentou tem do Enéas é é é me lembro é outros religiosos tem do Egito né como já tinha falado né e tem outros é e é esse aqui é tem o Hortelis e nesse nesse mesmo período no século 16 tem o Mercator ele comparou o seu o seu conjunto de de mapas ao o seu trabalho a figura mitológica é Atlas sustentando o mundo sobre os ombros então ele deu o título de Atlas né já no século 17 nós temos a cartografia holandesa que e a cartografia portuguesa temos a família de cartógrafos albernais a biblioteca nacional tem esse pequeno Atlas do Maranhão que que mostra é destruições fortificações destruídas pelos holandeses e também é uma uma outra foi porque eu queria colocar muita coisa eu fui cortando né a a fundação da de Belém que foi fundada exatamente para defender das investidas francesas holandesas né então esse daí aí tem um outro agora pode passar o outro é o neto dele que é o João Teixeira Albenaz 2 né nesse mapa tem algo interessante que é ele mostra as missões jesuíticas mais ali na região do Prata né ele indica a cidade de São Paulo né e e nós podemos foi um pouco exagerado o Rio Paraguai né o Rio Paraná Paraguai não Rio Paraná tá sobressaindo bastante né e é aí pode aí tem e a carta holandesa essa é uma da carta que eu queria mostrar que a Companhia das Índias Ocidentais eles publicavam mapas quer dizer os holandeses publicavam mapas para a Companhia das Índias Ocidentais para ver o que estava acontecendo né então tem um texto que está em holandês e francês esse mapa é chamado mapa notícia né e essa Companhia foi criada né ela mostrando a África e a América né depois é podemos passar né ah esse no século XVIII é final do século XVII com o início do século XVIII os os lusos brasileiros começam a a entrar pelo interior a princípio era 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 como é que se diz era para perseguir é caçar catar os indígenas né a procura de indígenas e depois para as descobertas das riquezas minerais do ouro então lá na Biblioteca Nacional foi descoberto isso por quer dizer lá na Biblioteca mas já tinha um conhecimento dessas cartas que são chamadas cartas sertanistas são rascunhos né e feitos sobre papel de péssima de péssima qualidade de fabricação mas são de grande importância para a análise leva muito tempo para poder essa daqui é a mais simples que tem mas elas tem muito são morrões então imagina como é que elas são mas nós temos cerca assim de mais 30 cartas sertanistas né e depois da escola de Dieppe que foi do século XVI a cartografia tem antes hoje a cartografia francesa né esse tem o Guilhom de Lille né que ele ele no seu trabalho apresentado em 1722 ele mostra que os portugueses tinham errado desde o século XVI com as longitudes né e aí ele mostra a verdadeira a linha demarcatória estabelecida pela bula do Papa Alexandre VI né e aí começou começou a ter começou a o rei de Portugal começou a contratar no início foram os padres matemáticos Diogo Soares e o Capat nós não temos sobre isso quem tem essas cartas é o arquivo histórico do exército e o arquivo histórico ultramarino que tem começaram a fazer o levantamento mas eles morreram nesse que eles iam fazer um é um atras do Brasil mas só que eles morreram não chegaram a completar e depois surgiu a o tratado de Madrid esse mapa ele serviu de base para o tratado de Madrid porque é o reidão João V ele morreu e aí tiveram no meio em 1751 fizeram outro mapa o Itamaraty tem duas cópias dessa época a gente só tem esse de 1749 que foi comprado em 1933 36 pela pela é aquele leilão é não me lembro mas foi através da livraria Cosmos que a biblioteca nacional comprou não e no século 18 e conforme foi estabelecido no tratado de Madrid surgem as demarcações de fronteiras né essas demarcações de fronteiras dividiram em duas em duas comissões norte e sul a do norte eles não chegaram a completar mas tiveram verdadeiros trabalhos cartográficos desse período da biblioteca nacional tem alguns da região norte esse é do Ciera que só tem quer dizer mapa ele teve uma grande produção cartográfica mas só tem conhecimento de dois que eles ganharam foram nominados na memória do mundo em 2012 né esse a gente chama de Atras porque tem 35 folhas e e o Atras tem as folhas são intercaladas com vistas e mapas né essas eu coloquei a última alguns consideram mais importante porque mostra o marco né de mármore que foi fixado entre a junção do Rio Paraguai e o Rio Jauru né e depois surgem né é conflitos não mas lutas pelas terras tem o tratado de depois surge o tratado de Pardo depois surge o tratado de Santo e do Afonso né e a gente tem bastante mapas sobre essa produção mas como eu fui até a idade moderna cheguei a preferir chegar até o tratado de Madrid e essa demarcação de fronteiras porque o tratado de Santo e do Afonso foi em 1777 houve um mapa que tentaram fazer do Cruz Cano e o Medilo mas é um mapa muito contestado porque a primeira folha é de 1775 mas as outras folhas foram trocadas porque as primeiras favoreciam os interesses portugueses então não então aí é uma questão que foram muito contestadas essas folhas bem acho que eu falei rápido né mas que eu queria colocar até mais mapas mas eu fiquei com medo do tempo agradeço a professora a colega Dulce pela apresentação que foi muito lucidativa sobre a coleção cartográfica da Biblioteca Nacional e eu passo agora a palavra ao José Luiz que ele é geógrafo José Luiz Macedo de Faria Santos ele também é supervisor da equipe de processamento técnico de documentos cartográficos do Arquivo Nacional e ele vai falar sobre a coleção de mapas setecentistas do Arquivo Nacional e também vou apresentar aqui quando for a hora os mapas pode ir com você a palavra José Luiz bom dia primeiro algumas correções agradecendo primeiro o convite duas correções aqui para o Leonardo eu não sou especialista é aquela história os amigos sempre mentem em nosso favor não sou especialista em cartografia e também não sou professor você é professor eu não sou professor eu engano bem ok e por favor me diga o tempo tá você me interrompa eu vou falando e ok peço apenas para a Dulce desligar o microfone dela acontece quando for a hora eu aviso José sobre o seu termo então a sessão de cartografia do Arquivo Nacional ela foi criada nos moldes que conhecemos hoje em 1958 59 a data exata eu não conseguia mas foi em 58 já começou os trabalhos de de criação do jeito que a gente tem hoje ok e eu entrei lá em 88 depois de um período dela está desativada então nós fomos fazendo o trabalho que era possível uma equipe muito reduzida sem muito conhecimento tínhamos uma bibliotecária que orientou bastante uma historiadora aposentada atualmente e vamos tocando e sobre a nossa coleção de documentos de sete cientistas eu diria que é microscópica ela tem apenas 25 títulos porque a maior parte dos documentos cartográficos são de origem administrativa foram depositados no Arquivo Nacional estou falando do número de folhas é muito grande da parte de ministérios mas também nós temos muitos títulos de coleções privadas que são o arquivo recebia e o pessoal do setor de arquivos privados separavam os mapas sem perder vínculo a gente está fazendo os vínculos a documentação bom então vamos primeiro mapa por favor põe o mapa 1 aí só para esse ok eu abri um aqui para mim porque tem um delay muito grande na apresentação que vai para o youtube mas eu estou acompanhando aqui esse é um facsim eu coloquei ele é de 1584 o assunto dele é uma reprodução provavelmente pós 1750 quem deu essa datação foi o um senhor que não está mais entre nós antigo funcionário do arquivo nacional o senhor Eliseu de Araújo Lima esse mapa está em latim e ele fez deu uma ideia do que se tratava esse estava era um foi interessante que ele estava eu achei esse documento uns pacotes ainda fechados que estavam no setor sem identificação procurei fichas antigas nos fichários antigos nada encontrei sobre ele então eu tive o auxílio do senhor Eliseu que nós demos um título genérico mapa das partes da Espanha Cássio País Basco e região de Castela mas esse é interessante que ele vem com bastantes elementos típicos da cartografia medieval mapa 2 por favor o mapa 2 você vê é um detalhe da região de Navarra ele ele está com as coordenadas os pontos cardeais perdão você vai perceber isso ok e preste atenção na representação das cidades em função da importância da cidade do burgo ela é maior ou menor e se você tem mais torres ou não você vai encontrar isso muito nessa cartografia e você está ver a parte de relevo como fosse uma visão oblíqua ok você vai ter as regiões divididas sempre pelo relevo os limites são marcados pelas montanhas e o azul o azul sempre na cartografia que toda vez que eu vi isso vai ser água isso é ponto pacífico e esse é uma chapa muito interessante que eles provavelmente eu lembro disso foi anotado tinha um rascunhozinho provavelmente eles mudaram a é em outro pedaço é em outra parte dele pego acho que é o mapa seguinte mapa 3 vamos ver é nesse vê se você tem ele aí isso aí mapa 3 isso aí que você tem duas línguas o latim e o espanhol isso aí já é na região de Cádiz você tem a localização da cidade salinas ok e muito interessante que ele ele registra o litoral dessa região o desenho das falésias que você vai encontrar nessa região ok então a borda é que eu não tenho como apontar mas se você olhar na caravela menor o litoral acima dela esse litoral com essa linha mais grossa esse achurado ok no sentido de baixo para cima vamos usar de norte sul isso aí é a representação das falésias do litoral tem os bancos de areia e tudo mais vamos lá o mapa 4 olha esse é um original mais antigo do setor é o mapa do reino de Portugal mapa francês 1686 esse é interessante que é um mapa administrativo se você observar as legendas à direita do mapa você tem uma lista dos estados na lista das possessões portuguesas além mar tem todos que naquela época Portugal tinha domínio é um mapa muito interessante ele vai colocar também a mesma marcação de cidade que você viu observou no mapa anterior vamos para o mapa 5 que é um detalhe desse mesmo aí se você observar também as falésias no cabo de São Vicente na extremidade do ponto mais ao sul do mapa cabo de São Vicente tem a marcação das falésias e aí dá para você ver com mais detalhe também a representação das cidades acompanhando você vê que são maiores ou menores em função da sua importância política né vamos lá ao mapa 6 que é outro detalhe desse mapa do reino de Portugal isso isso é isso eu pedi para botar um detalhe da legenda aí ele é muito interessante que ele coloca toda a hierarquia eclesiástica né hierarquia dos aquartelamentos né conforme o desenho e você vai dizer vai encontrar também a hierarquia política administrativa município ducado marquesato né essa tradução que eu consegui né ele ele está indicando isso nesse mapa vamos ao próximo mapa 7 esse é é um mapa francês provavelmente ele estava ele foi destacado de algum livro ele é muito pequeno e é da região ali da Palestina e Líbano e você vai encontrar né olha só as cadeias de montanha novamente é para definir as áreas né as regiões você vai ter aquela região ali você vai ver os canais de dernais estão sempre indicados não pense que são fiéis né o desenho é fiel ele está ele ele sofreu uma intervenção com fita adesiva vocês podem ver essas duas manchas amareladas enquanto a gente não tiver uma melhor tecnologia para tirar isso deixa do jeito como está é ele é de mil setecentos e sessenta e três né eu estou falando rápido quase o tempo mesmo tá gente vamos ao mapa oito tá aí olha esse esse planisfério né ele foi feito com base em outros trabalhos tá desenho de Lovitz ele é de mil setecentos e quarenta e seis ele retrata o mundo conhecido ok e ele faz uma eu diria assim uma brincadeira matemática né ele pega um ele ele pega o hemisfério polar ártico o hemisfério polar antártico ele tem uma representação como se ele faz um hemisfério como os hemis ou seja o ponto acima do observador né noventa graus o plano terrestre a cidade de Nuremberg e ele faz isso do lado oposto antípoda né e ele coloca também duas representações duas explicações geométricas referentes aos solstícios de inverno e verão do hemisfério norte eu eu perdi eu perdi essa informação mas qual livro exatamente que eu encontrei esse tipo de documento era era muito difundido na Europa né é como se você comprasse um e colocasse na parede para enfeitar a sua casa era muito conhecido agora num catálogo de uma livraria inglesa nos anos 90 o arquivo nacional recebeu eles estavam colocando cópias à venda desse e dos demais que eu vou colocar você encontrava nesse catálogo né exemplares à venda ou seja eram documentos populares vamos colocar assim vamos ao mapa 9 olha muito parecido com o mapa que o a Dulce mostrou na apresentação dela ok é o mapa das Américas segundo legítimas projeções e aqui você vai encontrar também uma expressão interessante apesar de eu vou mostrar um mapa anterior já do de 1625 1689 que tem a mesma coisa mar do Brasil e o oceanos maguelânicos provavelmente magalhães eu não não entendo de latim e aí eu acredito no extremo sul do da América está lá essa indicação né esse mapa sofreu intervenção a as cores dele foram reforçadas para uma exposição lá na década de 80 no final da década de 80 e aí o escritório que foi contratado para restauração ele colocou umas cores que você não tinha o pigmento de época não era bem exatamente então esse verde principalmente vamos ao ao mapa 9 10 por favor ok tá então esse mapa 10 é o de 1689 é aquilo que eu falei também ele dá a a indicação do mar do Brasil esse aqui ó mar do Paraguai é interessante esses topônimos que ele 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 apresenta e você vai encontrar nele a representação que hoje nós achamos nós conhecemos como atol das rocas mas ele usa só uma expressão abrolho né não não confundir com o arquipélago de abrolhos na Bahia no sul da Bahia mas onde a a posição do atol das rocas ele indica como abrolha mas segundo o um um historiador náutico essa expressão portuguesa é o para abrir os olhos ver é local de risco a navegação ok e esse é interessante que ele que ele retrata os os habitantes os nativos do continente né com traços helénicos vestes ferramentas de metal e um ótimo almoço de carne humana né tá lá antropofagia sendo é demonstrado ali ok isso é esse é muito interessante por conta da toponímia de litoral né ele é muito rico mesmo tá e ele também indica uma o o meridiano inicial da ilha do ferro a ilha do ferro é a ilha mais ao sul do do arquipélago das ilhas canárias né e ele ele só foi é deixou de ser assim o meridiano inicial para coordenadas parece que é após 1887 1887 né vamos a mais um olha esse é um é um mapa interessante já é é de terreno é tanto navegação pelo rio Tietê esse documento que a gente está vendo aí ele é é de autoria do de Manuel Martins de Couto Reis o Couto Reis tá em cima de um trabalho do José Custódio de Saifaria de 1875 então a datação desse aí provavelmente é de 1777 o estilo na Biblioteca Nacional tem o o trabalho do José Custódio de Saifarias e você comparando os estilos né de grafite de desenho né e é você vê uma diferença bem grande esse é mais elaborado né esse foi feito com com mais esmero não não desmerecendo do José Custódio é não desmerecendo nenhum momento e você vê que eles batem direitinho né só que o o Manuel do o Manuel do Couto Reis ele acrescentou mais informações numa viagem que ele fez de volta é lá da região do Iguatimi né fronteira ali Mato Grosso do Sul Paraguai né voltando a São Paulo né então ele acrescenta mais informações nesse documento aí que a gente tem ok é ele ele coloca você vai é essa é a parte de de terreno né então ele vai colocar durante o a trajetória uma coisa interessante ele marca os principais recursos né pra você é ter até noção de distância é de um ponto ao outro ok sempre marcando os principais relevos os que se destacavam mais vamos a folha seguinte que é também continuação mapa 12 é a continuação do trabalho do do Couto Reis então esse ele já é o trecho navegável porque a pessoa pessoal que ia em direção a Cuiabá ou Iguatimi como era o caso desse documento aqui em direção a Iguatimi você tinha um caminho de São Paulo até Porto Feliz né hoje né Porto Feliz por terra depois você embarcava e descendo e navegava o rio ele colocava os principais pontos no no terreno as elevações pra você ter ideia e as curvas né eu comparei com a imagem com da Biblioteca Nacional é isso aí e tem um detalhe muito interessante ele cita José de Anchieta aquela lenda que o José de Anchieta caiu de um barco virou no salto de Avaré Manduava né em 1570 aquela lenda ele registra aí nesse documento ou seja o jesuíta é de longa data famoso mesmo né e e esse mapa que eles fizeram tanto o José Custódio de Saifaria e o Couto Reis ele é bem mais preciso que um mapa que a gente conhece mais antigo do Tietê que é do do espanhol Luiz de Céspedes de 1628 o desenho da é feito pelo espanhol realmente é sem escala é só uma um croquis né apesar de né bem detalhado com rios e nomes mas não há preocupação com escala não tem nenhuma preocupação com a escala né só indicação mesmo de locais e quantos quantas o número de foes de rio que você ia ultrapassar pra ter ideia de onde estaria e tudo mais ok vamos ao próximo mapa 13 tá esse vamos aguardar 13 isso esse esse sim essa é uma atribuição de José Custódio de Saifaria né tem forte indício apesar de a gente não encontrar o nome dele forte indícios da 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 autoria dele provavelmente feito entre 1761 e 1764 né e ele é o plano das costas e portos desde o rio da prata até o rio de janeiro né o título isso é uma das 15 folhas dessa dessa coleção se você você não vai assim olhando da primeira vista entender mas isso aí ele tá retratando o município do rio de janeiro e a baía de guanabara essa né o a elevação o relevo mais ao sul do do mapa e mais altinho aí não é o pão de açúcar é a pedra da gávea né o pão de açúcar está mais ao norte né acima da da rosa dos rumos né e você vai é encontrar o pão de açúcar então você tem uma uma representação da da boca da baía de guanabara as suas ilhas né a entrada a representação da cidade pelo tamanho dela ela é só uma representação que ali tem o tem as edificações e uma fortificação né a a fortificação são quatro fortificações protegendo a entrada da baía ele marca ok e ele está esmaecido porque isso aí foi o pigmento é oxidou e perdeu a cor tá por isso que só preservou o preto e o vermelho né qualquer outra cor que foi colocada aqui ela ficou essa cor sépia né degradação do pigmento e ele fez um trabalho vamos a continuando com esse o 14 esse aí é da mesma sequência né é é do Rio da Prata até o Rio de Janeiro esse é o Rio da Prata né José Custódio esteve aí nessa região fez esse levantamento tá aí e com bastante topônimos muito interessante a uma carta usada para navegação ele dá locais de de pra fundeadoro os bancos de areia profundidade né pra passagem de navios isso bem bem demonstrado aí e aí vamos comparar né com a folha seguinte que já é de vamos a folha 15 o mapa 15 aliás eis tá esse é de outro autor ainda não identificado ele não traz autoria mas ele é do tratado de São Pio Defonso né ele é apesar de estar na na coleção proveniência de desconhecida ele é referente ao tratado de Santo Rio Defonso ele tá mostra os mesmos elementos ok só que ele também não se preocupa muito com escala pra dar a dimensão dos rios a foz de cada rio você vê que tá um exagero né também mapa náutico serve pra pra navegação né nós temos dessa desse conjunto aí a colônia de sacramento né aqui na no no Cabo São Gabriel se não faz memória nós temos um detalhe também vamos já tá no finalzinho faltam só dois é porque a folha 16 e a 17 porque não é só de cartografia nós temos também é de engenharia e urbanismo né esse é um é um mapa é uma planta da Fortaleza da Laje na entrada da Baía de Guanabara esse documento provavelmente acompanha um relatório né ele não seria uma planta construtiva porque as plantas de construção eram realmente detalhadas você você já observa isso você encontra muito material pra construção de Fortaleza com detalhe isso provavelmente isso é só pra acompanhar algum tipo de relatório mas ele tá também na coleção Proveniência Desconhecida e eu encontrei uma cópia né semelhante a essa no arquivo histórico do Exército né exatamente quase que do mesmo tamanho a escala é a mesma tamanho de folha que me refiro né mas a escala é a mesma né então ele devia estar acompanhando um relatório e foi parar no arquivo nacional né é o último esse é um belíssimo trabalho né feito sob ordem de Luiz de Albuquerque de Mello Pereira e Cárce governador das das minas lá de Mato Grosso né do Cuiabá isso é Vila Bela de Santíssima Trindade a cidade Vila Bela de Santíssima Trindade atualmente é Vila Bela a margem do Rio Guaporé é um sítio arqueológico tem alguma coisa preservada né o que sobrou da do antigo da da antiga cidade tá preservado pelo IPHAN né e é é muito detalhado é uma planta de urbanização é uma cidade foi uma cidade projetada né você vai encontrar material semelhante em Portugal casa de Inso assim me faz na memória tem algumas pranchas né da mesma cidade né então vou só queria falar um pouquinho sobre a importância da cartografia né que o eu tinha notado aqui que a fonte principal pra é de informação dos mapas é a topó são os topônimos é muito pesquisador que eu eu recebo agora não porque com a digitalização mas no passado eu recebia muito pesquisador né e eles é olhando o mesmo documento que eles tinham uma visão diferente porque eles conseguiam informações pro pro trabalho dele e tudo baseado na toponímia era muito interessante mesmo né então fica isso é isso aí foi bem curto acho que eu não passei muito na hora não não deu tudo certo cumpri o horário até porque a gente começou um pouquinho mais tarde é agradeço muitíssimo a apresentação do José Luiz e antes de passar pra a pergunta se houver eu tenho uma pros dois só pra a gente refletir um pouco mais que eles mostraram muito bem toda a complexidade diversidade das representações do espaço e até dos homens por meio dos acervos cartográficos né você viu ali que o próprio José Luiz e a Dulce comentaram né seres humanos né representados nos mapas então você tem uma questão antropológica que você pode conseguir né compreender e debater por meio né dos mapas e das plantas então isso mostra a riqueza dos acervos cartográficos né muito grande é uma documentação que muitas vezes ficam escondidas nessas instituições né porque as pessoas normalmente vão atrás dos documentos em papel e audiovisuais então gostaria que os dois comentassem um pouco sobre isso né sobre essa difusão desses acervos né o que que os pesquisadores buscam quando vão nessas instituições atrás dos mapas e só uma observação José Luiz mostrou uns dois mapas ali que é maglanos né que ele chama o oceano lá de baixo tem tudo a ver com o evento né que é uma homenagem ao Fernando de Magalhães obviamente né então isso é muito interessante se você for perceber essas alterações ao longo do tempo né na representação dos espaços e a importância dessas duas instituições e a importância do serviço público né em manter a nossa história a nossa memória não só do Brasil mas como se viu aí pela apresentação dos dois a história do mundo mesmo né então é de uma riqueza impressionante então eu queria que os dois comentassem só um pouco essa questão e passo depois se houver as perguntas pode começar Dulce se você tem começa então José Luiz é o seguinte você quer a visão eu me perdi aqui eu estava prestando atenção a questão dos acervos cartográficos não serem tão destacados dentro dessas instituições de custódia e a gente viu pela apresentação dos dois que eles são muito ricos para a história para o historiador para a pesquisa não só do pesquisador da história mas da antropologia da geografia então que falasse um pouco sobre essa questão do uso desses acervos que eu sei que vocês têm contato com muitos pesquisadores e vocês conhecem muito do acervo dessas instituições e a gente está num colóquio de discussão histórica e geográfica eu acho que seria interessante esse depoimento é o seguinte eu acho que a baixa procura por documentos cartográficos é a questão de desconhecimento do próprio cidadão do indivíduo eu estou falando no meu tempo de escola estou com 61 anos lá nos anos 70 era que eu me lembro bem era o primeiro o ensino primeiro grau eu lembro que eu fiz o primeiro grau não tinha muito destaque com cartografia era eu que gostava de mapa eu que gostava e me aprofundei nisso eu que gostava por aí de bobeira ela achava bonito o desenho eu tinha mapas pregados na parede do meu quarto que eu ganhava de tio que era do exército ele vinha lá dava uma carta militar que já não tinha serventia adorava pregava na parede esse negócio todo mas eu vejo a dificuldade até hoje até de um jovem pegar no mapa no celular está ali a disposição o google maps dele ali do celular para se localizar ele não consegue interpretar é falta na base lá na escola de você trabalhar isso graças a Deus que já hoje em dia estamos mudando tem olimpíadas de cartografia que estão criando esse negócio todo para botar essa garotada meus filhos eu botei eles para para se localizar na cidade jogava numa praça eu estou aonde me tira daqui falava assim né aí vamos lá brincadeira exercício e aí foi hoje mas tem que alguém dar início e você falou da questão da importância das instituições públicas olha só recentemente eu conheço foi uma conversa recente eu conheço um pesquisador da história do rádio ele é radialista sempre trabalhou com rádio e conhece muita gente e ele recebeu um pedido para direcionar um acervo de um músico e de um sonoplasta ele pensou em que primeiro primeiro o arquivo nacional mesmo com as ele falou para mim mesmo com as dificuldades que ele conhece a nossa instituição mesmo com as dificuldades do arquivo nacional o arquivo nacional é o melhor para difundir esse tipo de acervo entende ainda bem que acontece isso o arquivo nacional investiu pesado na área de digitalização hoje eu quase não recebo ninguém porque muita coisa nós temos mais de 5 mil imagens não são 5 mil mapas são 5 mil imagens que tem mapa lá tão grande que são 8 10 imagens para você cobrir o documento ou seja você vê de casa de qualquer lugar do planeta então o arquivo está fazendo seu papel muito bom de divulgação está à disposição de quem quiser é isso aí Adolce agora Adolce quando eu comecei a trabalhar com mapas eu comecei a trabalhar na na mapoteca do Itamaraty com Isadonias e fiquei um ano fiquei encantada e depois eu fui para a biblioteca nacional porque eu trabalhei lá na mapoteca do Itamaraty lá estava muito assim porque a sessão de não tinha sessão de cartografia eu trabalhei na iconografia então eu vi uma quantidade de mapas e aí eu comecei a pesquisar porque muitos mapas fizeram parte de obras que foram destacadas ou então como o próprio José Luiz falou de relatórios de diários que eles colocavam né então aí a gente começou a juntar a começar a catalogar porque as catalogações eram manuscritas eram assim poucos registros né então aí no quando criou a sessão de cartografia comecei a verificar que tem muita obra em todas as em todas as sessões da biblioteca nacional algumas eu até hoje não consegui porque as chefes não querem né porque a obra é valiosa ou então porque né é não sabem né e mas mas eu estou resgatando muito de obras gerais essa tábua de point tinge é quando foi criada a sessão de cartografia eu pedi para ser transferida para lá quer dizer só que ela sofreu né essa obra porque choveu sabe como é que acontece nessas instituições de prédio antigo né então na parte que tinha os mapas realmente não estão muito boas e agora eu acho que com a digitalização como o Zé Luiz falou não vem gente mas tem atraído as pessoas né e a gente tem procurado catalogar descrever né o registro catalográfico para atrair as pessoas porque eu acho que a cartografia não só atende cartógrafos geógrafos historiadores não atende pessoal de letras é pessoal que que trabalha com é de várias diversas áreas do do conhecimento né é então eu eu acho que com a com a digitalização tá atraindo as pessoas e uma coisa melhor lá na biblioteca nacional o que estiver digitalizado já já nem precisa pedir autorização a gente só pede para colocar as credenciais porque já já está em domínio público e isso facilita muito o pesquisador né Dulce só duas perguntas da professora Vânia que são duas questões que é só de informação se a crônica de Nuremberg é uma xilografura e sobre a edição facsímile do atlas do atlas catalão se você poderia falar um pouco sobre isso a crônica de Nuremberg que é chamada o incunabulo que tem maior número de ilustrações xilografura xilografura é uma diferença porque quando é a diferença de mapa gravado em metal quando o Zé estava mostrando eu estava assim olhando porque o mapa gravado em metal ele tem testemunho que é na margem que é quando grava em metal ele faz uma marca né e sobre o mapa mundo catalão são assim épocas que a biblioteca nacional tem dinheiro aí eu já tenho já mando logo a lista né porque assim o dinheiro é rápido né serviço público é assim e e aí a gente comprou né até a editora o boleiro fala que é quase original não é quase original mas é um facsímile né é um facsímile uma cópia praticamente exata do original né e a o mapa da catalão ele está na biblioteca de Stence né em Modena né ele é de 1450 ele é muito citado em obras né de história da cartografia porque ele pertenceu à escola maior que é uma escola que que iniciou né já era no final da idade média para a a elaboração de mapas manuscritos né e é um mapa manuscrito original sobre pergaminho né o mapa catalano interessante obrigado Dulce eu não sei se se satisfez a professora Vânia sim devido ao avançado da hora eu vou fazer uma última pergunta que é o José Luiz que veio do da nossa transmissão no YouTube o Antônio Gilberto Costa ele diz o seguinte Luiz Albuquerque teria ordenado a produção de cópias de todos os documentos produzidos aí o Antônio pergunta se este que o José Luiz apresentou seria um desses documentos copiados aí ele complementa dizendo que um conjunto desses documentos foi levado pelo Luiz Albuquerque na volta para Portugal e estão sob a guarda da fundação Casa da Ínsua é verdade é isso mesmo isso aí é o que a gente tem esse documento que eu mostrei ele veio do Ministério da Guerra ele veio para o Arquivo Nacional pelo Ministério da Guerra agora tem um livro feito sobre o forte Príncipe da Beira que cita essas outras cópias na Casa da Ínsua ele até reproduz esse material no livro está registrado é exatamente isso e só voltando um pouquinho a pergunta anterior a Dulce me fez lembrar que um mapa do Rio de Janeiro já foi usado numa tese de doutorado sobre Machado de Assis a pesquisadora ela precisava de um mapa da cidade no século XIX para lendo os livros os textos de Machado de Assis entender o caminho os bairros que ele citava as ruas para entrar no clima ela reproduziu uma planta da cidade colocou na parede e ficava lendo e se localizando no mapa e com ela disse que botou um mapa moderno do lado para ter ideia onde é que era atualmente é onde Obrigado agradeço muito ao Zé Luiz e à Dulce foram apresentações que apresentaram uma informação muito grande muitos mapas muitas imagens foi muito aproveitoso e eu passo a palavra agora para a professora Vânia porque às duas horas nós teremos atividade especialista muito especial aqui que são os colegas portugueses que continuarão dando sequência ao nosso colóquio professora Vânia bom sim acho que a Dulce quer falar qualquer coisa ah sim claro Dulce pode falar para os amigos portugueses a planta mais antiga de Guimarães está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem várias plantas de cidades portuguesas do século XVI inclusive de Lisboa não é? muito bom bom essa é uma informação preciosíssima preciosíssima bom muito obrigada primeiro agradecer muitíssimo o professor Leonardo que fez todos os contatos estruturou a mesa então porque ele é um misto de historiador medievalista e trabalha também no Arquivo Nacional já agora fazendo uma segunda formação arquivística eu só espero que o arquivo não tire também o lado historiador né mas complemento agradecer muito agradecer a Maria Dulce Faria da Biblioteca Nacional foram interessantíssimos e ao José Luiz Faria Santos eu acho que foi extremamente rica essa essa exposição de vocês o Leonardo a pouco falava da importância dos órgãos públicos fazerem essa informação trazerem para fora essa informação certamente eu acho que isso aí só essa exposição que já é bastante mas vai dar frutos certamente agora por exemplo José Luiz pode ser que ele tenha um público maior agora para consultar a cartografia do arquivo nacional assim como a Dulce ela falou uma coisa importante que o que está também nas obras raras né possivelmente muita coisa vai ser integrada a sessão de cartografia não sei como são as questões internas né mas fiquei satisfeitíssima aí naturalmente também nós já temos os nomes de contato para quem interessar a pesquisa de mapas especificamente e mais uma vez agradecer também ao público presente que nos assistiu e bastante mesmo na hora da fome e passamos encerramos a sessão passando então agora à tarde às 14 horas para a sessão dos portugueses né uma sessão especial de professores portugueses muito obrigada a todos e até duas horas caso queiram ver o material muito obrigada até logo então obrigado boa tarde tchau 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 a todos obrigado tchau tchau